Olá, bem-vindo ao canal Rosa Lili Jardins. Eu sou a Rosa, jardineira de finais de semana. No episódio de hoje eu te mostro como eu transformei um espaço pequenininho, usando bastante verde e peças vintage. Nós vamos precisar de janelas velhas. Eu tenho essas duas bandas e elas têm quatro profundidades onde eu vou colocar espelhos. Essa parte de trás preta não é tinta, é mofo, mas esse removedor que eu uso, dá tempo, vai ajudar a remover o mofo e as camadas de tinta. Olha aí, eu vou começar aplicando com o pincel. A superfície está limpa. É preciso óculos, bota, blusa de manga comprida e calça, porque se eu pingar um pouquinho desse produto, pode queimar a pele. Em três segundos ele já começa a levantar a tinta. Essa é uma janela velha, já foi pintada de branca, de azul e de amarelo. E isso só favorece o nosso trabalho, que é a técnica de policromia. Se a sua janela não foi pintada, não tem problema, é só você pintar. E você pode escolher as suas cores favoritas. E também não há limite para as cores. Eu costumo usar de três a quatro, mas isso vai de gosto. Olha aí, o trabalho está quase pronto. E para finalizar, nós vamos escovar os cantinhos com essa escova de aço. Olha a diferença de uma para a outra. E aí vai de gosto também. Você tira mais tinta ou você tira menos tinta. Olha que lindo que ficou. Nós levamos a uma vidraçaria e pusemos quatro espelhos. Nós vamos precisar também de um pé de máquina. E o Paizão já está pintando para mim. Olha o cantinho. Nós vamos colocar embaixo daquela pia o pé de máquina. Olha aí, ele já está pintadinho. Eu usei uma tinta da Coral Preto Fusco. A pia foi instalada na altura própria para que o pé de máquina entrasse sem maiores problemas. Deixa eu mostrar do outro lado. Muito bem. O pé de máquina está quebrado. E eu vou precisar de um apoio para o pedal. Porque aí nós vamos colocar aquela jardineira que eu fiz com corda de sisal de 10 milímetros. Tem vídeo aí no canal. Para promover a volumetria, eu usei um pedacinho de madeira embaixo. De forma que algumas das minhas hidroculturas ficaram mais acima e outras um pouquinho mais abaixo. E aí, gostaram? Vai direto para o pé de máquina. Para dar aquele charme especial. Ok. Chegou a hora de colocarmos o nosso espelho Vitas na parede. Eu coloquei um ganchinho atrás, um parafuso L na parede e pendurei. Para dar charme na bancada, eu coloquei esse arranjo feito com a técnica de hidrocultura que eu já fiz com vocês aqui no canal. O arranjo foi feito com um cingônio e com uma jiboia que lança suas folhas com muito charme pelo pé de máquina. E aí, me conta, gostaram do vídeo? Ficaram com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, se ainda não for um inscrito. Flores e plantas, este mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins. Flores e plantas, este mundo nosgede. Obrigado.